Chapadão E é o coração do desertão Alinhados, pintacimbos, ventivis Cantadores muito amados As manhãs primaveris Chapadão, se eu pudesse florescer-te novamente Se de novo aí viesse conviver a mesma gente Chapadão da Sônia Guedes, doce imagem da ilusão Chapadão do Arquimedes, pescador de solidão Hoje vejo o sol corrente Muito além da pradaria Escambando lentamente Num acendo de agonia A canção aqui se encerra Um contraste assustador Chapadão da minha terra Mausoléu de um sonhador Amém 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 E aí